A Luiz de Mercadante também disse que não existiu nenhuma participação da presidenta Dilma Rousseff no contato dele com o assessor do senador Delcídio do Amaral. A presidenta não tem nenhuma responsabilidade nem ninguém do governo. Já disse e reafirmo. A responsabilidade é inteiramente minha. Eu estou encaminhando ao Procurador-Geral da República, ao Presidente Supremo, a minha total disposição de esclarecer o que for necessário em relação a esse episódio. No final da tarde, o ministro da Educação divulgou também uma nota à imprensa em que afirma que no diálogo com o assessor de Delcídio do Amaral, deixou claro que não se envolveria na defesa dele no processo judicial e defendeu que qualquer procedimento de defesa se desse com legalidade, transparência e consistência. O ministro afirmou ainda que nunca intercedeu pelo senador junto a nenhuma autoridade do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Senado Federal.